Um homem de 34 anos morreu após roubar um veículo e trocar tiros com a polícia militar na MS-010, na saída de Rochedinho, em Campo Grande. A equipe policial foi acionada para atender a ocorrência. A vítima de 32 anos informou que estava com a esposa chegando em casa, quando suspeitos armados chegaram em um carro e levaram a picape. Como o veículo tinha rastreador, foi localizado no anel rodoviário na MS-010. Ao se aproximarem do carro, os policiais perceberam que o suspeito havia fugido para o Matagal e a área foi cercada. Foi pedido, então, para que o mesmo se entregasse, mas o ladrão sacou a arma para atirar na equipe. Com isso, os PMs atiraram e acabaram atingindo o suspeito. Ele foi socorrido, encaminhado para a UPA do Coronel Antonino, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A arma do suspeito foi apreendida e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Sepolta. O ladrão morreu após roubar um veículo, tentou trocar tiro com a polícia e, infelizmente, não deu bom, né? Não deu bom para ele. Acabou sendo baleado, foi socorrido, mas morreu. Ainda não, não deu bom para ele.